A Assembleia Legislativa do Amazonas seguiu com as homenagens aos bibliotecários que deixaram um grande legado no Estado. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, as homenagens seguiram em comemoração ao Dia Nacional da Biblioteca e ao Dia do Bibliotecário, com o prêmio Genesino Braga. A proposta foi do deputado estadual Cabo Maciel. O deputado Sinésio Campos foi quem presidiu a sessão. Ele destacou a importância dos trabalhos realizados pelos bibliotecários para incentivo à leitura desde a infância. Não são somente aquelas figuras que estão nas bibliotecas, nas livrarias, somente para vender ou então sugerir um livro, mas aquele que orienta. O parlamentar defende a implantação de novas bibliotecas no Estado. Você aguça a sua inteligência, aguça o debate, enriquece os relacionamentos com pessoas e o livro ainda é o melhor caminho. Mais de mil bibliotecários atuam no Amazonas. São profissionais responsáveis pelo incentivo à leitura. Muitos deixaram grandes legados no Estado e foram homenageados no Plenário da Leão. Entre eles, a bibliotecária Talia Bordes dos Santos, homenageada em Memóriam, eternizada na biblioteca que leva o nome dela no Palácio Rio Branco, centro de Manaus. Então, ela contribuiu com o acervo de lá e com a gente, ela adquiriu para nós e montou dentro de casa, não dos quartos, quase que uma mini biblioteca, porque ela comprou, na época era um sucesso, uma coleção chamada Mirador, a outra a Barça, Tesouro da Juventude e nós tínhamos coleções dos escritores, que eram grandes nomes da literatura, José de Alencar, Graciliano Ramos, Jorge Amado, para citar alguns. O Centro de Documentação e Memória do Amazonas também foi homenageado em reconhecimento e valorização ao trabalho realizado na catalogação, conservação, preservação e digitalização de documentos e obras que resultaram em um acervo de grande valor para o povo amazonense. Os premiados de hoje, eles vêm realmente mostrar para a sociedade o quanto o nosso trabalho é amplo, precisa ser discutido e precisa ser valorizado, porque o nosso carro-chefe é esse, o incentivo à leitura, à democratização do acesso e é importante que a gente reforce isso, a presença do livro, da leitura, da literatura nas bibliotecas.